O evento reuniu prefeitos de todo o sudoeste no auditório da entidade em Francisco Beltrão. O primeiro encontro do ano tratou do piso nacional do magistério, reajuste salarial dos servidores municipais, transporte escolar e as quedas frequentes no abastecimento de energia elétrica em todos os municípios. No ano passado nós trabalhamos em um comitê de crise, cujo comitê inclusive eu fiz parte. Nós tivemos reuniões aqui na entidade com toda a parte diretiva da concessionária, estiveram aqui debatendo junto a sociedade civil organizada, a sociedade civil organizada trouxe todas as demandas peculiares de cada município, todas as dificuldades que porventura eles têm com relação ao serviço de energia elétrica e a partir desse comitê nós estamos levantando justamente um diagnóstico de cada município para que a gente possa nesse ano de 2023 buscar junto ao governo do estado resolver esses problemas. Este ano está à frente da entidade o prefeito de Coronel Vivida Anderson Barreto. Ele foi eleito presidente para o ano de 2023 e também falou da expectativa do trabalho para este ano. A gente vai tratar das questões, muitas delas que já vinham em curso, que nós já víamos trabalhando junto com o presidente Klebre, junto com os demais prefeitos que compõem a nossa região sul-oeste. Então nós acreditamos que muitas demandas que nós iniciamos no ano passado, nós conseguiremos resolver esse ano porque já estão muito bem encaminhadas.